Art. 6. Do Inventário e da Partilha Seção I – Disposições Gerais Art. 610. Havendo testamento ou interessado e capaz, proceder-se-á ao inventário judicial. § 1º Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. § 2º O tabelião somente lavrará a escritura pública, se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de dois meses, a contar da abertura da sucessão, intimando-se nos doze meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte. Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Art. 613. Até que o inventariante preste compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa, ativa ou passivamente, o espólio. É obrigado a trazer ao acervo os frutos que, desde a abertura da sucessão, percebeu. Tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez, e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa der causa. Seção II Da Legitimidade para Requerer o Inventário Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 612. Art. 611. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Art. 616. Tem, contudo, legitimidade concorrente. Art. 716. O cônjuge ou companheiro superstiste. Art. 816. O herdeiro. Art. 816. O legatário. Art. 916. O legatário. Art. 916. O testamenteiro. Art. 916. O seccionário do herdeiro ou do legatário. Art. 10. O credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Art. 10. O ministério público, havendo herdeiros incapazes. Art. 816. A fazenda pública, quando tiver interesse. Art. 916. O administrador judicial, da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro superstite. Seção 3. Do inventariante e das primeiras declarações. Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. I. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte deste. Art. 10. O herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. Art. 10. A qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Art. 10. O herdeiro menor, por seu representante legal. Art. 10. O testamenteiro, se ele tiver sido confiado à administração do espólio, ou se toda a herança estiver distribuída em legados. Art. x . Art. 26. O cônjuge ou Du certamente assessor. Art. 17. Após 10. A No. улица D. 3. O enthusiasticём sobre licença Art. 13. O данro do padrão. Art. 16. O下landueto do espólio, do judiciário, ou pag Kung Fu Maurjes. Art.olo, do julgulado natalbertoante, Socialаг . Art. 618. Incumbe ao inventariante, I – representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quando ao dativo o disposto no art. 75, § 1º. II – administrar o espólio, valendo-lhe os bens com a mesma diligência que teria se os fossem. III – prestar as primeiras e as últimas declarações, pessoalmente ou por procurador, com poderes especiais. IV – exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio. V – juntar aos autos certidão do testamento, se houver. VI – trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. VII – prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. VI – requerer a declaração de insolvência. Art. 619. Incube, ainda, ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz. I – alienar bens de qualquer espécie. II – transigir em juízo ou fora dele. III – pagar dívidas do espólio. IV – fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Art. 620. Dentro de vinte dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se elavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados. I – o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou o testamento. II – o nome, o estado, a idade ou endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e a venda cônjuge ou companheiro, superstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da unha estável. III – a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado. IV – a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se. I – alinhar os imóveis com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam. b – os imóveis com os sinais característicos. c – os semoventes em seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos. d – o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata, as pedras preciosas, declarando-lhes especificamente a qualidade, o peso e a importância. e os títulos da dívida pública, bem como as ações, as cotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data. f – as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores. g – direitos e ações. h – o valor corrente de cada um dos bens do espólio. § 1º O juiz determinará que, se proceda, inciso I, ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual. § 2º As declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador, com poderes especiais, a qual o termo se reportará. Art. 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a inscrição dos bens, com declaração por ele feita de não existirem outros para inventariar.